Rodrigo Tinoco Solta o bicho Alô, comunidade Canta Na ginga crioula Mariana vai rodar No jogo do corpo Manuel vai batucar É dia de xerê Acha a inovação Negritude canta A libertação Na ginga crioula Mariana vai rodar No jogo do corpo Manuel vai batucar É dia de xerê Acha a inovação Negritude canta A libertação Fio Deixa eu te contar Nossa herança Vem de alemã Essa corte nunca foi do meio Cativeiro não é nosso lugar A matriz de todo o povo Perú África Somos diamantes negros Lapidados e perfeitos Adornados em marfim Lutamos com as armas de orgulho Pra ver a escravidão chegar ao fim Elevando o toque do atabaque Convocando a força do axé Pra devastar Todas as cores nesse vale do café Deixa girar Matamba Que samba Que neve Milonguinho Milonguinho Tira a bola Saravá Saravá Pra nos livrar do puro fim Reis heróis da liberdade Eternos leões da igualdade Nós queremos respeito Partemos no peito Por nossa verdade Quebrem Quebrem As florentes das cedalas Destruam todos os bilhões Negro Negro é voz Negro é poder Negro é resistência pra vencer Lá Nas bandas da serra Entre meu congá É o Férez Vassoura Histórias pra contar Tá no meu coração É nossa união Que se é o cara É pra ver É pra ver Magica crioula Mariana vai votar No jogo do povo Manuel vai votar É dia de xerê A xerê louvação Negritude canta A libertação Magica crioula Mariana vai votar No jogo do povo Manuel vai votar É dia de xerê A xerê louvação Negritude canta A libertação Homem e fio Fio Deixa eu te contar Nossa herança Vem de alemã Essa corte nunca foi do veio Vamos lá Comunicagem Já te veio Não é nosso lugar Não, não A matriz de todo o povo preto África Somos diamantes negros Lávidados e perfeitos Adornados em marfim Lutamos com as armas de orgulho Pra ver a escravidão chegar ao fim Elevando o toque do atabaque Convocando a força do agé A xerê, a xerê Pra devastar Todas as cores desse baixo café Deixa a gira-gira Matamba E samba Guineberim Milongueiro de Angola Saravá Pra luz de vado por fim Deixa a gira-gira Matamba E samba Guineberim Milongueiro de Angola Saravá Pra luz de vado por fim É os heróis da liberdade Eternos leões da igualdade Nós queremos respeito Batemos no peito Por nossa verdade Quebrem As correntes das censalas Destruam todos os trilhões Negro é voz Negro é poder Negro é resistência pra vencer Lá Nas bandas da serra Ele e meu congá Alfredo Passou Histórias pra contar Tá no meu coração Isso aqui é o meu de cagarapacuã Fiz a cagaré Tumboa Tumboa Fé Na gente tem gol Mariana vai rodar No jogo do povo Manuel vai batucar É direto e direto Acha a inovação Negritude canta A libertação Na linha piora Mariana vai rodar No jogo do povo Manuel vai batucar É direto e direto Acha a inovação Negritude canta A libertação Isso aqui É o União de Jacarepaguá Deixa eu te contar Tem que respeitar Solta o bicho Alô minha querida União de Jacarepaguá Aqui é o Wilson Paulino Carnaval 2023 Manuel Pongo E Mariana Crioula Os heróis do Vale do Café Estamos juntos